Toda de branco naquela capela Meu bem vai entrando para se casar No altar eu vejo meu amigo pobre Cheio de sonhos de abraçar Que me adianta ter tanta riqueza Se alguém na pobreza me fez fracassar Comprei para ela milhões em presentes Porém, teu amor Não pude comprar Hoje eu vejo entrar na capela Aquela que um dia jurou me amar Ao lado dela eu vejo os padrinhos Levando o penhão aos pés do altar Não valeu nada os finos presentes Que dei a ela com dedicação Meu amigo pobre Sem luxo e riqueza Foi quem ganhou O seu coração Nem terno, bonito, nem carro de luxo Nem apartamento e minha riqueza Não adiantou ter glória e fama Se ela ama alguém na pobreza No jogo do amor eu fui derrotado Meu amigo pobre foi o ganhador Eu tenho dinheiro e carro importado Porém, este mundo Sou pobre de amor No jogo do amor eu fui derrotado 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 No jogo do amor eu fui derrotado